Música Nesses dias de recesso, muita gente quer dar uma saídinha, comer fora, experimentar lugares novos e é hora dos comerciantes ganharem dinheiro. Agora nós vamos reexibir uma reportagem que foi destaque no MS Record neste ano de 2014 e que é um incentivo e tanto para quem quer empreender em 2015 a vinda de tapiocas. Vamos ver. Polvilho, sal e água. É essa receita simples do Nordeste do país que tem garantido o sustento desta família de Mato Grosso do Sul. Filhas de pai pernambucano e mãe paraibana, Estelita e Elita, conheceram a tapioca dentro de casa, mas foi com a cunhada que aprenderam a fazer o prato. Há 10 anos, começaram a trabalhar em feiras de Campo Grande. O negócio deu tão certo que há um ano elas decidiram abrir um restaurante. Estava trabalhando na feira e tal, quando vem a chuva, gente, não é fácil. Para quem trabalha na feira, eu me sentia humilhada. Quando vem a frio, pegava gente de surpresa, né? E vem uma ventania e tudo, ali não é fácil. Empreendedoras, elas procuraram consultoria e investiram 30 mil reais na criação da marca e de um ambiente agradável. Aí eu falava para ela que dava para expandir. Não, mas eu não dou ponto. Eu falei, dá, dá para a gente expandir mais. Cinco pessoas da família e uma funcionária contratada trabalham no restaurante. Tudo é feito à vista do cliente. Aqui, no caso, é bem mais acolhedor, né? O atendimento também é muito bom das meninas. Elas estão de parabéns. E é muito bom. Então, toda quarta-feira, terça, eu estou aqui com a minha esposa. Da forma tradicional, a tapioca é consumida só mesmo com manteiga. Mas ela foi ganhando adaptações e acabou combinando com uma série de ingredientes Brasil afora. Aqui, elas conseguiram elaborar um cardápio com 35 sabores diferentes, entre doces e salgadas. Frango com cheddar, presunto e queijo e o carro-chefe, carne seca com catupiry. Teve até cliente que levou o recheio que queria. Com certeza, ele trouxe o creme de chocolate e aí nós colocamos na tapioca e foi boa a sugestão dele e nós a pusemos no cardápio. Este analista explica que um produto regional deve ser adaptado de acordo com os hábitos de cada estado. Mas sem perder as características originais. A questão de um alimento, nesse caso, que já vem de outra região, você pode trabalhar de duas formas. Penso que você tem a questão do produto original e a nossa cultura. Então, o que você pode também estar optando? Utilizar o produto original na sua excelência ou também pegar esse produto original e tentar trazer, sem perder a identidade, mas com as características da nossa cultura e região. Então, dependendo do produto, pode ser feita uma experiência, uma forma de você experimentar essa possibilidade. Então, você tem um produto tapioca. Se ela tem uma aceitação bacana dentro da cultura do estado, ok. Se é um produto que você não sabe ainda, você pode tentar fazer algumas pesquisas, um troca de informações, uma conversa. Então, você pode, de uma forma também informal, sem ter muitos aparatos aí, você pode criar uma expectativa e conhecer um pouquinho esse perfil. E aí você pega o quê? Você pega essa questão desse produto, se realmente ele vai ter essa aceitação da forma como ele é. Se ele não tiver, você pode tentar não perder a identidade dele, mas criar uma proximidade com a cultura. Se você não criar essa identidade e também transformar na nossa cultura, você corre risco. Por mês, são usados 150 quilos de polvilho. Em dias de grande movimento, chegam a ser feitas 80 tapiocas. Este taxista ficou sabendo do restaurante durante uma corrida. Fiquei sabendo por causa de uma freguesa. Carreguei ela, daí nós passando, ela falou, tapioca. Vi a loja dela, falou, olha, já comi, pode comprar que é boa. Em busca de novos clientes, as irmãs pensam em expandir o negócio com o Disque Entrega. Estou satisfeita, graças a Deus. E deu certo, né? Então vai continuar dando certo. Dá tudo em família, né? Então tá bom. Essa é a tapiaca mais gostosa de todas, eu sempre vou vir aqui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto